Muito bem, para a TV Lesbon News, estamos aqui com o Gene Broco, Gene Valsantes, ele que faz parte da política lesbonense, atualmente secretário de esportes, lazer, juventude e turismo no município de Lesbon Veloso, e que esteve junto ao governador Rafael Fonteles no começo da semana, terça-feira, lá em Teresina, Palácio do Karnak. E, como expressou em suas redes sociais, foi uma satisfação imensa estar com o governo do Estado pela primeira vez, né? E, secretário Gene Broco, primeiramente, lhe cumprimentar, muito bom dia, e pedir que o senhor fale aos nossos telespectadores como foi o intuito, qual o intuito dessa sua ida ao Karnak, um resumo de tudo isso. Bom dia, Felipe, bom dia a todos que acompanham as redes sociais, por exemplo, a gente foi convidado pelo governador, ele está fazendo essas reuniões em cada cidade, cada liderança que o acompanhou nas eleições passadas, para falar sobre gestão, falar sobre o que ele pretende implementar nos municípios. É uma tomada diferente, né? Eu até relatei que já participo há mais de 25 anos na política local, né? E votando em governadores, e até então eu nem conheci o Karnak, né? Então, é um fato diferente do que o governador está fazendo, né? É uma forma de integrar mais a gente com ele, e da gente levar as nossas onseios, as nossas demandas do nosso município, e o que ele pretende desenvolver em cada setor, né? Foi bem interessante a conversa, bem detalhada, né? O governador precisa ser muito inteligente e acredito que irá fazer granizações para o Carlos Veloso, né? Foi lá eu e o Dr. Arthur, ao qual o grupo a gente acompanhou ele na eleição passada, acompanhou nossos deputados do PT, o Dr. Francisco e o Dr. Vinícius, e fomos lá para estar buscando novas e projetos para o Carlos Veloso. Gini Broco, o senhor, juntamente com o Dr. Arthur, na eleição de 2020, apoiaram dois deputados da base do governo do Estado, inclusive o governador Rafael Fonteles, em sua perspectiva pessoal e com sua experiência política. Como o senhor vê o governo Rafael Fonteles, até esses sete meses completos de gestão, e também uma perspectiva geral e até futurista de como pode ser o governo dele durante esses quatro anos? Eu acredito que será um dos melhores governos dessa história, né? Ele é um cara, não é à toa que o Rafael, quem acompanhar é um dos caras mais inteligentes do Brasil, né? Do Piauí, né? E ele colocou na secretaria que as principais, né? Que é saúde, segurança e social, sempre pessoas muito capacitadas. E o que, na reunião, principalmente, os três eixos, né? Do pensamento dele, né? Consequentemente, tem os demais, mas é saúde, segurança e educação, né? Então, os três eixos principais. É questão de honra dele, né? Fazer diferente, fazer... Até quando você vem, depois de grandes gestores, né? Que nem o Edson Dias, você tem que fazer algo diferente, né? Então, eu acredito que ele será um dos melhores governadores da história do Piauí. E ainda em questão local, foi algumas representatividades políticas do município de Elésbio Veloso e, consequentemente, para tratar sobre esse recorte local. Alguma coisa lhe chamou a atenção a respeito de políticas públicas que ele procura destinar que, de certa forma, venha a contemplar a Elésbio Veloso? Na reunião, né? Além do grupo meu e do Arthur e do Pantique, e demais lideranças aqui que acompanham o governador, tem um grupo da oposição que também acompanhou, que estava presente na mesma reunião, né? Queria dizer que a gente estava na mesma sala, mas o grupo da gente continua, da mesma forma, a gente continua acompanhando o grupo da situação e a oposição segue os caminhos dela, né? A gente só estava junto na mesma sala porque votamos no governador. Com relação a projetos futuros, né? Foi tratado sobre a questão da educação, sobre a questão do transporte escolar. E o governador, pelo que ele deixou bem claro, ele pretende repassar esse transporte escolar para o município, né? Para que o município faça transporte tanto dos alunos do município como do estado. Ele deixou bem claro que, independente de política, é um pensamento dele. Então, isso mostra a grandeza dele, né? De deixar essas questões políticas de mão. Todo mundo está falando que ele vai vir, que vai se intervir. E pelo que você nota dele, é um cara muito sensato de fazer o que é certo, né? Nota-se que a eleição passou, né? E a intenção dele também, talvez, no futuro, é municipalizar o hospital, né? A saúde, ele acha que o município dá para cuidar melhor, pelas algumas palavras que ele soltou. Mas a educação, o transporte, o escolar, tudo indica que no futuro, o próximo, será municipalizado. Secretário, o senhor levou alguma coisa em mão, alguma reivindicação, algum pedido em especial para lá, para aquela mesa, onde estava não só o governador, mas também outras autoridades a nível de governo? A gente teve um espaço para cada liderança falar, nem todas falaram, mas algumas. E a gente levou, como a gente é ligado à saúde há muito tempo, um dos nossos baluatos, do nosso pensamento, é intervenções que ele faz aqui na área da saúde, melhoria do nosso hospital estadual da Berto Moura, cobramos a reabertura do centro cirúrgico, né? Que vai desafogar as cirurgias dessa região. A gente nota que as lousas das regiões ainda fazem essas cirurgias e tem que estar se deslocando, então, uma das nossas cobranças foi essa reabertura, né? Como os demais colegas. E na questão da segurança da gente, a gente cobrou também, porque só tem dois policiais e ele nos comprometeu, que já fez o novo chamado, né? E que logo, logo, a lousa terá mais policiais e mais uma viatura. E não deixei de solicitar, né? Que é o... Aqui na nova Secretaria de Esporte, né? Fazer intervenções ligadas ao Esporte, ele já passou o contato da secretária e disponibilizou, né? E aí lá foi colocado, né? O grupo da situação aqui não ter votado nele, mas assumiu que votou e mostrou, né? Nunca se tinha oposição, tinha ganhado, né? Pra governador aqui, né? Quando o Ronaldo votou no... no Zé Filho, né? Era um candidato que só ganhou em quatro cidades e ganhou em Anzulosa. Então mostrou que o nosso apoio, o meu e o Doutor Arthur e as pessoas que nos ajudaram foi importante também pra eleição local e pra eleição estadual. E o governador é ciente disso e se dispôs, né? A disponibilizar o que o Estado puder pra secretária de esporte, né? Pra promover alguns eventos ali. Tem umas intervenções, tem uns programas que a gente pode adquirir e a gente vai atrás pra implementar ainda mais o nosso futebol local. Secretário, pra gente fechar essa nossa conversa, eu deixo também ao senhor à vontade pra considerações. A pergunta que eu faço até de modo particular pro recorte política, pro nosso espaço política. O nome Gene Broca pras eleições de 2024, como é que ele se encontra? Ele vai se colocar novamente à disposição pra disputar uma cadeira no Legislativo de Elas Monteloso? Esse livro já foi mais aguerrido, né? E sou um soldado da causa, né? Se o partido assim achar que necessita, que precisa do meu trabalho, do meu empenho, eu estaria à disposição, né? Tenho o pensamento de ser pré-candidato a vereador mais uma vez. Quando eu terminou a eleição passada, eu já era pré-candidato. No outro dia eu já era, porque tenho o pensamento de concorrer mais essa vez. Não sei se virei outra, mas essa ainda dá a fazer, com certeza, com fé em Deus, se tiver saúde e determinação, eu estarei, serei pré-candidato a vereador nas próximas eleições.